Agora sim deu certo pra ele o Hendrik Que corria por ali Vai pintar golaço GOOOOOOOL 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 Thiago Camisa Número oito É que o time também tá bem desfalcado, né? Com quatro na seleção, um suspenso e tudo Então, claro, a todos treinam juntos e tudo Mas aquele conjunto acaba sendo prejudicado quando você tem muitos desfocos E o gol GOOOOOOOL Olha o contra-golpe para o Verdão Tirou do goleiro, já perdeu o ângulo Este é o Hendrik Cruzamento Não acredito que o Palmeiras vai perder O Palmeiras E o Cleiton De Lima Da equipe do esporte Depois da falta Pé direito na bola Subiu Vai pintar o gol Morreu no gol GOOOOOOOL Zandermar, tá classificado Corinthians também, é isso? É, como quarto colocado Olha que balaço E que golaço GOOOOOOOL Fez a pro ataque Olha, o cruzamento e o gol GOOOOOOOL Mas não consegue E o gol E que jogada linda GOOOOOOOL GOOOOOOOL Fazendo os jogos Realmente Que merece o nosso carinho O nosso respeito Olha o Palmeiras Tentativa ali de jogar Acabou dando certo E torceu sozinho ali Pode pintar o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL A Green Fundy já está no ar Com condições exclusivas Para você Bolsas de até 70% Durante todo o curso Acesse VEMPRAFAN.COM.BR E confira FAN Aqui o foco é você Ô, já somos mais de um milhão E queremos mais Inscreva-se já Ô, saco HEHEHEHE